Fala galera, o assunto hoje é Gladiador 2. A gente sabe que todo mundo amou o primeiro filme, porém, fica aquela dúvida, será que deveria existir um filme 2? Afinal, o nome do primeiro filme era Gladiador, e a história é sobre um gladiador que morreu no final. Então, a pergunta é, o que esperar desse filme? Vamos reagir aqui a alguns trailers, fica comigo, assiste, porque vai falar bastante sobre a história do filme, vai confirmar bastante informações oficiais. Depois a gente vai falar da história, vai falar do elenco e vai chegar numa conclusão no final, se deveria existir esse filme ou não, tá bom? Comenta aí abaixo se você acha que deveria existir, embora não adianta nada, porque vai existir, né? Vamos lá, ah, e no final a gente vai, obviamente, falar sobre a data de estreia, tá bom? Mas comenta aí abaixo, então, vamos lá, 3, 2, 1, vai! No Joaquim Phoenix, né, que é o Comodos, né, que é o Coringa agora, né? Vai ter o Pedro Pascal também no filme, porra, tem como ficar ruim Pedro Pascal e Desi Washington? E o Paul Mascal, que vai ser o Lucius, né? A mãe do Lucius vai ser a mesma atriz, inclusive, vai ser bem legal. E aí, esse é o primeiro trailer, vamos assistir, tem mais dois e depois a gente fala sobre a história aqui, né? Já comentei um pouquinho, já dei spoiler, mas vamos lá pro segundo trailer. Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Vai comentando aí abaixo que eu quero discussão se esse filme deveria existir, hein? Lá, Máximo sacrificou a sua vida, mas depois dos últimos anos, o sacrifício meio que não valeu de nada, né? Somos filhos de Roma, vamos mostrar que somos feitos. Ó, musiquinha, musiquinha, musiquinha. Morte e sorris para todos. O Máximo que falou isso, ó o... O Lucius ali, né? Nós somos os escolhidos. Destinados para mudar o curso da história. Para esses filmes, sei lá, hein? Sei lá, hein? Os caras vão ficar lembrando o Máximo o tempo todo. E o Russo Crow falou que não vai voltar, né? Óbvio, né? Morreu. Eu acho que quem vai salvar vai ser o Desenho Washington, né? Agora, que papel que o Desenho Washington vai ter, né? Ele vai ser um dos caras que recrutam gladiadores. Quem que ele vai ser? Vamos ver aqui o terceiro trailer para a gente já ir para o elenco. Vamos lá. O Máximo pensou que poderia mudar o mundo. Mas tudo ficou pior depois do seu sacrifício. Eu conheci um homem de uma vez que disse... A morte sorrisse nos todos. A morte sorrisse para todos. É meio parecido com o outro, né? Bem, eu gosto dessas histórias. Eu vou me divertir. O diretor é o mesmo, o Ridley Scott. Esse bloco pode ser o Be All e o End All aqui. Aí, tá legal. Cenário de Roma, né? Mas será que vai ser a mesma história? Os caras recrutando outros gladiadores, luta de gladiadores. Será que vai ser meio que isso? Pedro Pascal... Vai ser a trinca. Vai ser a trinca. Pedro Pascal, Denzel Washington e esse Paul Maskell aí, né? Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comenta aí abaixo se você gostaria que esse filme existisse. E lembrando, se inscreve no canal. Bate no like. Que eu tô aqui de duas a três vezes por dia te informando, te atualizando, trazendo essas notícias. Bem, a primeira verdade que eu quero contar é que esses trailers são por fãs. Porque o que acontece? Quando que sai o filme, Rodrigo? Eu já pintei aqui. Sai de 22 de novembro de 2024. Ou seja, meio que não tá longe, né? A gente tá indo pro mês de fevereiro. Eu acredito que deve sair um trailer. Normalmente sai um trailer aí entre seis meses, sete meses antes. Que é aquele teaser primeiro pra mostrar, né? Só que eu não sei se eles estão confiantes, né? Vamos ver aqui o que fala a história. Olha só. A história se passará anos após o término do primeiro longa e mostrará como os eventos da vida de Maximus influenciaram a Jornada de Luz. Ou seja, né? É igual a história do Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro morre e os caras não deixam largar. Fica puxando pros outros filmes. Nesse caso aqui, o filme inteiro, pra mim, vai depender da história do Maximus, né? Porque é sobre o quê? Sobre o que ele inspirou no garoto que é o Lúcius, né? E o Lúcius vai ser aqui, vai ser atuado, né? Pelo Paul Maskell. O Paul Maskell, se a gente pegar aqui, ó. Vamos botar ele aqui no Google. Vamos botar ele no Google aqui. E vamos ver o que esse cara já fez aqui pra gente ver aqui, ó. Vamos lá. Ele fez Normal People, não assisti. After Sun, não assisti. Todos Nós Desconhecidos, não assisti. Gladiador, fez Gladiador 2, muito bom. Eu não conheço o cara, não. Eu não conheço o cara, não. Comenta aí, tem cara de jovem, né? Então, de repente, ele fez alguma série legal aí. Comenta aí abaixo. Tem mais uma sinopse aqui também, olha só. Gladiador 2 é a sequência do filme dirigido por Ridley Scott. Nos anos 2000, Ridley Scott é complicado, né? Porque ou ele faz o filme muito top ou é uma bosta, né? Enfim, né? Ele é meio polêmico aí. 25 anos depois, ó. Já pegamos a data aqui, ó. 25 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. Lucius, que é o Paul Maskell. Sobrinho de Comodos, que é o Joaquim Phoenix. Joaquim Phoenix acredito que não vai voltar porque ele morreu também, né? Admira muito a jornada de Maximus, Russell Crowe. E gostaria de seguir os seus passos. Então, não sei nem se isso chega a ser oficial, mas por que eu trouxe aqueles três trailers? Porque mostra, eles pegaram todas as informações que vazaram, algumas oficiais, e colocaram no trailer, né? Além da data de estreia, o estúdio revelou que a sequência do sucesso dos anos 2000 acontecerá 25 anos depois. E o elenco aqui, ó. O Paul Mescal, que eu falei, o Lúcido. Ó, o Denzel Washington não fala quem é. O Barry Kinglin, Barry Kuglin, né? É o cara que fez o Coringa na nova trilogia, no filme do Batman aí, do Matthew Weeks. Ao vivo, direto dos estúdios global. Abriu um comercial aqui de algum lugar. Tô tocando aqui. Mas, enfim. Paul Mescal, o Denzel Washington, o Barry Kuglin foi aquele que fez o Coringa, mas a cena foi cortada no primeiro Batman, lá do Matthew Reeves, lá. Então, ele, com certeza, ele vai voltar a fazer o Batman. E ele fez também os Eternos na Marvel, pelo de um ator, né? Quem mais aqui? Vamos ver se fala mais alguém aqui interessante. Tem a mulher lá. Cadê aquela mulher? Acho que é aqui, ó. A Connie Nielsen faz a Lucila, que no primeiro filme também fez a mãe do Lúcius, né? E aí fica a pergunta, né? Voltando aqui. A gente tem um filme pra novembro de 2024. Eu acredito que deveria deixar aquele filme lá. Outro dia eu vi Gladiador, assim, envelheceu muito bem. Continua maravilhoso, eu indico. Agora, esse segundo filme é igual pedir de volta para o futuro 4, né? Tipo, não mexa lá. Eu gostaria, mas não mexa, né? Talvez uma animação, né? Que já teve até a continuação, né? Agora, o filme dá um medo. Eu vou assistir porque é meu trabalho. Eu vou trazer aqui pra vocês a crítica. Mas eu quero o seu comentário aqui. Lembrando, se inscreve no canal, bate no like. E tá aparecendo aqui em cima agora o próximo vídeo que faz todo sentido você assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até logo, ó. E tá aparecendo aqui.